Passar pela perícia no INSS se tornou uma verdadeira novela, para não dizer uma via cruzes. Os médicos peritos deveriam ter voltado ao trabalho desde o último dia 14. Só que entre idas e vindas, inclusive no judiciário, o que muita gente conseguiu até aqui foi frustração. Tem três meses que minha mãe está tentando uma perícia no INSS e não consegue. Há uma semana conseguimos o agendamento, hoje no caso. Chegamos aqui, o médico ainda não chegou, nem sabemos se vai voltar a atender o pessoal. Da mesma maneira que nós temos medo do que está acontecendo, eles também têm e pelo jeito não querem voltar a atender. A Vânia conseguiu agendar para as 7 horas da manhã. Veio de senador Canedo, chegou bem mais cedo e estava cheia de esperança de que dessa vez iria conseguir passar pela perícia. Você liga no 135, eles agendam para você, você vem para cá, aguarda, não tem retorno. Essa já é a terceira vez que eu compareço a uma agência do INSS e todas elas sem retorno. Um tempo esperando, do lado de fora, lá vem a resposta que nem ela e nem o Ederson queriam. É começar do zero, né? Reagendar de novo. O Ederson bem que tenta, ao menos, conversar. Essa é a resposta do INSS para a gente. Temos que deixar o trabalho de lado, correr atrás de uma coisa, perder um dia de serviço. A busca do benefício que foi pago por todas essas pessoas traz o sofrimento em comum. Sem dinheiro, sem resposta e ainda por cima, sem saúde. Alessandro é caminhoneiro há muitos anos, mas nem na estrada passou por tanta dificuldade e incerteza como agora. Essa imagem aqui, ó, é das mãos de um trabalhador. Olha só como ela ficou, cheia de pinos depois de um acidente de trânsito. Ele é caminhoneiro e acostumado a rodar todo o Brasil, mais de 40 anos de profissão. Agora, imagine uma pessoa que está acostumada a trabalhar todos os dias, vir para casa e ter que ficar assim, esperando e sendo um dos protagonistas da novela do INSS. A quantidade de documentos, de papéis e de atestados até impressiona. As vezes que ele ligou, agendou e não conseguiu fazer a perícia, também impressiona a gente. Mas o pior de tudo isso é que ele conseguiu um agendamento, mas caiu lá para Rio Verde, né, Alessandro? Isso, para o dia 8 de fevereiro de 2021, na cidade de Rio Verde. O que você acha disso? Um absurdo, completamente sem lógica. Eu moro em Trindade, todas as outras perícias foram marcadas para a agência de Goiânia. E essa agora, depois que virou essa novela de volta, não volta, marcaram para Rio Verde. Agora, para eu fazer uma perícia em Rio Verde, para eu ir de ônibus, eu preciso sair daqui um dia antes, porque o ônibus não chega lá a tempo no horário comercial. O governo disse no início dessa pandemia que ia destinar um salário mínimo como adiantamento para quem não tivesse feito a perícia. Eu recebi uma parcela. E aí você tem que dar entrada na prorrogação desse benefício de um salário mínimo até se resolver. Você vai no médico hoje, pega o atestado hoje e manda por e-mail. Só que ele entra em análise. Quando eles conseguem fazer essa análise, o atestado já venceu. Aí eles falam, o atestado está vencido, não serve. Quantas vezes você agendou? Perícia foram cinco. Cinco perícias. Mas falar lá, então, em tentativa? Pelo 135, eu consegui falar para resolver problemas de documento, para saber o que era, dez vezes. Como é que você se sente? Incapaz. Completamente incapaz.